Campo Grande está sediando a 6ª edição do Escomtapio, exercício conjunto da Força Aérea Brasileira e outros países para desenvolvimento de táticas para guerra e conflitos. Quem traz as informações é a Isabela Duarte, de Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul está sediando um dos maiores treinamentos de guerra promovidos pela FAB, Força Aérea Brasileira. O Escomtapio, com 700 militares. São 19 dias de treinamento de combate, com reconhecimento aérea espacial, infiltração aérea, busca e salvamento, entre outras atividades. Participam também a Guarda Aérea Nacional do Estado de Nova Iorque, com um workshop de inteligência operacional e olheiros da Alemanha. Durante o Escomtapio, estão sendo usadas 30 aeronaves, incluindo caças, helicópteros e vetores. De acordo com a FAB, o workshop ministrado pelos militares de Nova Iorque foi uma troca de informações sobre como processar dados de inteligência de modo a aprimorar o processo de coleta, difusão e transmissão dessas informações. Todo o exercício é controlado de uma barraca-cenário, um centro de operações que apresenta um cenário dinâmico, realista e estruturado.